Fala, feras! Aquele abraço pra você ligado e conectado no esmeraldino.com, você sempre antenado às informações do Verdão. Eu sou André Rodrigues, das Feras Esporte, né, enquanto Goiás dentro de campo, ele segue a sua preparação visando esse grande jogo domingo na Serrinha, às sete horas da noite contra o Santos, né, Serrinha lotada mais uma vez com certeza, uma informação de extracampo. Uma informação que eu tive junto ao competente advogado Goiás, doutor João Vicente. Neste domingo, já teremos de volta, né, no estádio Aile Pinheiro, a presença do juizado do torcedor, isso mesmo, do tribunal do torcedor. O porquê disso? Se porventura, né, algum cidadão cometer algum ato ilegal, né, domingo lá na Serrinha, é, algum crime, ele vai ser detido com certeza pela polícia militar ou até mesmo pelos extorts do Goiás, é feito o boletim de ocorrência na própria Serrinha, e aí a polícia militar encaminha, na hora, esse infrator ao juizado do torcedor, ao tribunal do torcedor, onde lá mesmo, no estádio Aile Pinheiro, ele já vai ser julgado e vai ser penalizado. Então, essa é a informação, a partir de domingo, já a volta, né, do juizado do torcedor, o tribunal do torcedor, não só em jogos Goiás não, viu, em jogos do Atlético, do Vila Nova e por aí vai. Beleza? Abração a todos e um excelente restante de quarta-feira.